O que é isso? Cara, basicamente, velho, muitos campeões que não eram do nicho da jungle entraram pra esse nicho agora com esse update 10.4, tá? Cara, Darius, Zed, Enar, Diana, Mordekaiser, Garen, Talon, vários campeões foram modificados, ajustados, pra se encarrestar dentro da jungle também, mano. Então, tipo, isso é uma parada muito interessante, tá ligado? E o Darius foi um deles. O que é que muda no Darius? Basicamente, o Q dele agora se rila em monstros grandes, e além disso, ele causa 120% de dano por hemorragia nos campeões, nos bonecos neutrais também. Show? Então, cara, é uma parada bem interessante, que, tipo, torna, que acaba deixando o boneco bem mais, sei lá, bem mais interessante, porque ele tem mais flexibilidade, tá ligado? Darius é um melhor bem travadão, ele só joga no top, raramente joga do mid e tudo mais, e além disso, também, tipo, os campeões como o NAR também, tá ligado? Acabam só, tipo, jogando top e tudo mais, e eu acho que isso traz um pouco mais de, tipo, sei lá, de diferenciação, velho. Então, eu acho isso da hora, acho isso da hora, fui bem sincero, acho isso da hora. Ahn, mas vamos lá, rapaziada, antes de qualquer outra coisa, queria ir pra vocês deixarem um gostei aí no vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, muita gente se esquece, tá ligado? Então, eu acho muito importante que vocês deixem um gosteizão no vídeo aí, brabo, 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 tá ligado? Porque aí, mano, além de me ajudar, ahn, mano, assim, eu ainda mostro que você gostou do conteúdo, tá ligado? Então, eu vou agradecer de coração mesmo, e aí, nois, show? E se você não gostar também, dá gosto aí também, mano, só pra você falar que você é do contra, tá ligado? Se você é do mal, mano, se você vai contra a maré, me dá gosto aí também, mano. Gosta nada, de graça, mano, como é isso? Ahn, ou se você quiser pagar também, você pode pagar mesmo, por favor, não. Enfim, é... Se você ainda não é inscrito ainda, se inscreve no canal também, e se você já é inscrito, ativa o sininho, porque você já fica por dentro de todas as coisas que eu posto aqui no canal. Tranquilo, eu errei a galinha grande, não é possível isso, velho. Não, é que eu peço pra me ferrar também, não é, velho. Mano, acho que eu morro pra casa, porque eu errei meu quê, velho. O único problema desses campeões, assim, de mil diferentes tons na jungle, velho, é porque eles são muito dependentes de acertar tudo, tá ligado? E jogar direitinho, mano, então... Tipo assim, se eu perco a chance de acertar um Q desses, tá ligado? Eu só me ferro muito, velho. Então vamos nessa, né? Vamos prosseguir aqui a nossa game em Globsons. É... Bom, a possibilidade de hemorragia, quando eu vou dando dano no cara com habilidade ou com alto ataque, eu vou causando hemorragia no cara, e aí eu basicamente vou destacando um dano, que é crescente, e é um DPS, tá ligado? É um dano por segundo, basicamente. Cara, é um dano bem alto, porque é True Damage, inclusive, tá ligado? Então é uma parada bem inconveniente pros campeões inimigos. E... é uma parada bem da hora, porque você acaba conseguindo ter uma facilidade muito grande, tá ligado? De você dar dano nos caras, velho. E o melhor de tudo é porque esse dano agora, essa hemorragia, ela, tipo, dá 120% de dano nos campeões da jungle, nos bichos da jungle. Então você tem uma... uma probabilidade muito mais alta de você, tipo, de repente, ser ditadinho também, tá ligado? Cara, sério que demorou pra dar esse dash? Desgraça, viu? Ah, eu vou descer lá agora, que eu fiz de cima, porque a... a garotinha ali, a meninona, a bonitinha, a quindradizada, ela que foi do de baixo. O problema só que era ela se matou. Será que ela se esperava um pouquinho ali, eu chegava nela e aí eu ajudava ela, tá ligado? Mas ela se matou. Isso foi triste. Será que eu consigo pegar ela? Não sei. Consigo. Vou usar o Ghost pra sair disso aqui, porque eu não tô muito afim de morrer, não. Mas eu consegui roubar o bugro dela, então eu tô suave. Só de roubar a marcação eu já fico bem feliz. Cara, esse Ghost já serviu muito bem pra eu grancar a lost lane depois, tá ligado? Eu até grancar o mid mesmo, mas... Sei lá. Como a Erelis se matou naquele aronga ali, tentando, né, comprar um pouco mais de tempo pra não a lost lane subir, ou coisa do tipo, ou só de maluquice mesmo, Eu acabei gastando o Ghost logo, porque eu não queria morrer pro... Nem pra Kindred, nem pro mid dela. Eu, tipo assim, eu não queria, eu não podia puxar a Kindred, porque primeiro, eu só tenho o item da jungle, tá ligado? Segundo, a Riven é virar em mim. Terceiro, eu só tenho o item da jungle. E quarto, a Riven é virar em mim. Então seria 2x1. E quinto, eu também tenho o item da jungle, só, tá ligado? Então, não seria muito útil, assim, porque eu nem ia conseguir dar muito dano, nem caetar muito bem os caras e tudo mais, né? Então, não seria uma parada tão proveitosa. Então, eu acabei indo pelo caminho mais safe, que era só gastar o meu Ghost e sair andando. E eu acho que foi a melhor opção mesmo, tá ligado? Na minha cabeça foi a melhor opção mesmo, então só bora, rapaziada. Eu vou trocar qualquer trinket. É muito bom se trocar trinket bem early, assim. O único problema foi que eu não ardei com a minha bagulha. Isso aqui não arde minha, ou é? Ah, não, arde minha sim. Mas eu não coloquei a segunda trinket, né? Então, não sei se valeu a pena se eu não trocar agora. Mas tá bom, não tem problema não. Bom, meu Qzinho, eu basicamente giro. E quando eu bato nos caras com o lado de fora da minha lâmina, eu rilo. Campeão inimigo. Eu errei a galinha grande de novo, né, cara? Eu tenho um problema com essa galinha grande, não é possível. Campeão inimigo e neutral grande agora. Tá, então, tipo, a galinha pequena, assim, eu não rilo. Por isso que eu tô falando de errar a galinha grande. Porque é nela que eu tenho que sentar pra me curar. Show. E é basicamente isso, tá ligado? Nossa, que me divertido, mano. Eu vou dar um foco no meu E agora pra facilitar um pouco mais meu gank. E também porque ele dá pra me transferir armadura, então vai ser bem útil. Cara, olha esse fio do chiquezão, mano. Vindo quente, velho. Não tenho visão aqui os caras. E Janinha? Oi. É isso, rapaziada. Matamos todo mundo, velho. Passamos, cara. Vip. É... Relaxa a bunda aí, meu parceiro. Já te ajudei aqui, já. Porque se não fosse eu aqui, tu tava morto. Não vem com essa... Não vem com essa situação de me pingar, não. Ah, tá maluco, rapaz? Eu, hein? Tá biruta, gente. Tá biruta, tá me pingando. Porque eu peguei um maguinho do cara. Tá biruta. Ela surtou. Ela surtou o chiquezão. Não sei se isso. Tá virando aqui. Olha só. Olha o truquezinho aqui, ó. Mata, merece. Eu matei, inclusive. Ok, ok, ok. Eu não deixei a titã pra ninguém. Então, você tá tranquilo. Cara, a Irelha, ela tá se matando, velho. Antes de eu chegar, vocês tão vendo? Tá quem? Vai, Irelha. Tá quem? Tá quem? Meu Deus, Irelha do céu. Mano, era só a Irelha que tá dado Q no Minion e Q na mulher. Na mulher. Na Riven. Mano, era só ela fazer isso. Cara, ela jogou com a... Totalmente com a parte de trás dela. Região traseira. Caralho. Enfim. Meu Wzinho. Eu buffo meu próximo auto-ataque. Causa dano bônus. E dá slowzinho durante um segundo. E quando eu finalizo um alvo inimigo com o meu W, ele reseta insta, tá ligado? Não reseta insta, mas o cuidado dele fica mais baixo e eu não gasto mana. Eu acho que não é assim. É, é. Não custa mana. Então é bem interessante a gente ter... Oi, oi, ei, ei. Tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tudo... Tudo bem, galera. Calma, eu não vou conseguir chegar nele, velho. Tá vendo que Ghost é útil no seu avatilino aqui, velho? Mas eu quero você, Jana. O cara é a Jana. O cara é a Jana, velho. O cara é a Jana. Vem, Jana. Tá suave. A gente conseguiu fazer... De novo, a gente impediu que a Kindred pegasse a marca dela. E a gente conseguiu matar a Jana no boss também, tá ligado? Então, não foi a parada mais útil de todas, matar a Jana. Mas a gente conseguiu fazer uma boazinha até. A gente conseguiu ajudar a boss lane de novo. Porque agora a Rhythm, sei lá, estragou totalmente a vontade que eu tava tentando implicar ali na boss lane. Mas tá tranquilo. É de boa, tá ruim não. Show. Meu exinho é o push, é o grabzinho. E, parcialmente, eu ganho 20% de penetração de armadura. Meu ultimate é a guilhotinha de noxios. Eu pulo e dou dano no inimigo, tá ligado? Quando eu pulo no inimigo e o cara tá com 5 marcas da minha hemorragia, que é a marca de tacarice no máximo, tá ligado? Eu dou mais true damage ainda e eu posso finalizar a pessoa. Se eu finalizar a pessoa, eu posso finalizar qualquer modo na verdade. Mas com 5 marcas da passiva é mais fácil, tá? E aí quando eu finalizo a pessoa, a minha guilhotinha de noxios reseta e eu posso ultrar novamente, tá ligado? Vai ser tranquilo, que da hora, que da hora. Show. Então eu vou fazer aqui a topside agora, porque a Kendrick tem marca na minha topside. Então eu quero topside pra contestar a minha marca da Kendrick ali. Então eu vou topside, sacou? Side versus whatside? Eu tava whatside. Pra contar aqui topside. Topside eu vou. Peram? Peram? É isso. Será que ela veio aqui? Não veio? Minha, minha, minha. Ela não vai querer me invadir agora, porque ela sabe que eu tô mais fácil que ela, tá ligado? Existe uma respeito, rapaz. É respeito. É medo ou respeito? De qualquer forma, como tá no outro time, eu tô de boa. Show de bola. Vou... Cara, eu vou continuar focando no meu Q, na verdade, velho. Ao invés de focar no meu E. E eu vi muito... Bom, rapaziada, eu focando no E. Porque como tá de jungle, né? Porque o E tem 20 secs de cooldown, então é muito alto. Mas, cara, eu... Eu vou focar meu Q pelo Clear Wave, na jungle e pelo hill, tá ligado? Eu acho que vai ser melhor. Então, vamos focar nisso aqui, velho. Nossa, é pop. Chegou no meio de quente, velho. Eu tenho que ficar ligado agora no dragão, velho. Minha botinha tá morrendo demais, cara. Mano, o pior é que é isso engraçado, velho. Todo jogo que eu jogo, bot lane, eu morro muito, velho. Tipo, uma nota forte. Uma nota bizarro, cara. Acho que é síndrome, tá ligado? Não sei, joga lá na parte de baixo não, a pessoa morre mais. Porque tá perto do cemitério, eu acho. Não sei, velho. Fala do doido. Fala doido. Ah, me viu? Olha de Tandera, velho. Que porra é essa? Eu vou travar a wave aqui, porra é, velho. Será que eu travo a wave mesmo, velho? Vou travar a wave. Só que eu vou travar a wave só na catapa aqui mesmo. Eita. Ah, mesmo que eu trouxe aqui. De novo tá o bagulho aqui, velho. Eu vou nessa porra aqui de novo. Kendrick tá top ainda. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Pode fazer isso aqui também, que Kendrick tá top lá. Eu garanto aqui. É meu, é nosso. É nosso, rapaz. Mano, eu tô level 8, o meu suporte tá level 5. Tá ligado? O nível aqui do bagulho. Mano, que bagulho bizarro, velho. Ah, é nosso, papai. É nosso. Tá achando que o quê? Tá brincando. Tô brincando dentro do bagulho aqui não, velho. Fica no sério. Vamos lá. Ah, não tem diângulo dos caras. Vou fazer o Wolf. Não tem o Wolf. Ah, tem o Wolf assim. Olha o que eu achei. Ah, não tem o Wolf. Olha o Wzinho aqui. Olha como é que o W chega. Olha como é que o W chega. Pei. É isso. Pra isso que serve o Ghost, rapaz. Pra isso que serve o Ghost. Tá ligado? Só tá me agindo aqui mesmo. Não vou... Vou ele não, velho. Eu tive que conseguir fazer a boa ali. Tamo tranquilo. Vou... Voltar pra fazer a minha jungle aqui. Já vou tirar a marca da Kindred da minha jungle de novo. Tipo assim... Mano, eu quero muito que ela me invada. Mas é que ela não vai me invadir, tá ligado? Então não adianta eu deixar isso aqui. Porque aí se eu for pra outra side do mapa. Ela tiver por aqui de bobeiro. Ela rouba a minha jungle ainda. Eu ainda fico assim com menos farm. Então é mais fácil eu vou fazer logo. Tá ligado? Então bem tranquilo, velho. Nossa, o Daryl Jungle é muito quente, velho. Muito da hora. Tô curtindo jogar. Pra quem acompanha o canal mais tempo. Ele sabe que eu não curto meus jogadores de Daryl. Mas eu tô curtindo jogar com a minha jungle, velho. Tô achando da hora. Eu acho que ele seria bem melhor assim. Como o jungle. Se eu estiver se focando no meu win mesmo. Mas como eu tô tendo muito embate 1v1. E não grandkando mesmo. Ela quer aqui no seu pop. 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 Vem, 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 vem. Vai, vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Ela quer a minha ult. Ela quer a minha ult pra não, eu acho. Morreu de novo. Fica tranquilo. E era que eu nem tinha ult agora. Já conta sem stun, né? Paz. Cê viram que eu peguei ela e investiguei a linha ainda, velho? Ó, eu destaquei a passivinha aqui agora. Nossa, ela não morreu. Ela morreu sim. Safe. É isso, velho. Ah, eu esqueci de mencionar. Quando eu destaco a 5 da passiva em algum campeão inimigo. Eu dou a passiva direta também, tá ligado? Nas pessoas. Então, dou a 5 de passiva direta nas pessoas. Então, é muito interessante vocês tacar em alguém. Porque você pode bater nos outros. Você já causa 5 de stack no primeiro hit mesmo, tá ligado? Porque é muito roubado o Daryon, assim. Por isso que o Daryon é roubado no top. Muita gente odeia. Sacou? Da hora, da hora, da hora. O boneco é da hora. Ah, é verdade. O Riven não é top, né? Foi o nome do cara aqui. Eu acho que o Riven não é top. Porque se o Riven fosse top, eu tava fazendo certo. Porque eu tava denando os meninos do cara e meu. Do meu boneco. Do meu time. Mas o Riven não é top, realmente. Então, eu tava fazendo a bosta de passe. Vou fazer o Gromp ali. E a gente vai pra Watside depois. Porque já tem Red lá, tá ligado? Então, é isto. Coloco meu Gromp. E depois eu vou pra Watside. Olha o Jacão ali, mano. Tomou uma paulada. O Jacão começou a ver destruído lá, papo. Ele foi de perto, até. Não sei se ele vai matar ela de novo. Porque ela tá... Ah, tá quase morrendo também. Ele sobe. Quer dizer, ela mata o Jax ali. A gente tem que se matar ela agora. Essas duas vezes que o cara tem. Mas... Eles chegam de um jeito, até. Cara, o problema é a minha bot lane, velho. Eles não param de morrer, cara. Que desgraça, velho. Olha isso. Só os dois morreram nove vezes, velho. Tipo, o jogo nem tem muito tempo ainda, tá ligado? Não sei se vocês terem uma noção, velho. Então... O jogo tá sério. Só se não tá doido, velho. Vai tranquilo. Bom, sobre as runinhas, rapaziada. É quase a mesma coisa do top. É Conqueror mesmo. Porque você tem que fightar. Você fighta muito. Você tem que destacar esse Conqueror. Você pega Triumph também. Pra ter esse sustainzinho. Pós-fight. Que é bem interessante pro Darius. Espontaneidade. Porque, cara... Você pode pegar ou espontaneidade. Ou... Tenacidade, tá ligado? Depende dos caras. Nesse caso aqui, eles não tem um tanto CC assim, tá ligado? Seja... Tipo, counterável e muito chato. Então, tipo, eu acabei optando por isso. Pela espontaneidade mesmo. Pra fazer Django mais gostosinho e tal. Prefiro até. Mas também pode optar pelo... Pela Tenacidade, né? Como eu tava dizendo. Super tranquilo. Ah... Vou entrar aqui na Django da Kindred agora. O problema não é que a Meirelles tá parada na taura ali, né? Mas já é chato. Já ouviu, cadê? Não tem Wolf. Não tem Gromp. Então, aqui não vai estar topside. Tem ela em cima. Eu não consigo dar a Vassa Zoe, né? Não consigo, não. É maluco. Vou fazer o meu Krug ali. E aí, eu acho que eu consigo voltar e fazer Dragão. Será? Acho que será. Acho que sim. Na real, a gente tá fazendo Naruto, né? Meio na cara isso já. Porque o top morreu. O meu, no caso. E o top dos caras tá... Bem que o top dos caras tá na mid, né? Mas é que a Riddling tá no top. Então, a gente pode entrar Dragão mesmo. Ah... Safe. Suave, 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 suave. Vamos só continuar aqui, bem tranquilos mesmo. Ah... Talvez aqui tenha um Arle agora. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Cara, como você meteu um minuto usando o bot muito fácil. Só precisa ter visão dos caras ali mesmo. Não sei de uma coisa. Eu vou fazer Dragão aqui, não. Ô, rapaz. Eu vou nisso. Eu vou nisso, eu vou nisso, eu vou nisso. Vou nisso mais. Ah, me uptou, velho. Cara, é coisa chata. Ela me uptou, velho. Suave. Então, me ajuda aqui agora. Já gastei o Ghost pra tirar a pressão de vocês. Aqui ainda está lá no... Um Aralton. Então, a gente precisa fazer isso aqui. Eu tenho um segundo smite ainda. Eu gastei um na... Cara, olha a Ketri não subindo. Upa. Ué, Filosão. Você morreu já. Mano, pior é que... Cara, o pior é que eu roubava. Eu fazia, na verdade. Só que a Kindred pegou... A... A Zoe pegou o meu smite. Ô, mano. A Ketri demorou muito pra subir nisso, velho. Se a Ketri estivesse junto desde o início ali, era muito game pra gente. Muito fácil. Tá ligado? Ó, aqui, aqui, aqui. Ela já vai fazer antes de chegar lá, na real. Ó, ó, Ketri. Tá ligado? Mas a gente não consegue cobrar ela. Tornou ela, boa. Ela vai lutar, mas... Ela tá morta, se pá. Cara, a bagulha é levar as towers, tá ligado? Mata essa mulher aí, pelo menos, deixa. Vai, já calma. Boa, olha. Mano, a gente... A gente só precisa levar T1, cara. Tipo, a gente perdeu duas T1 já e a gente não consegue fazer nada, velho. Otafuck, mano. Eu só quero levar as T2, velho. Pelo amor de Deus. Ainda mais que o mid tá bem lowlifezinho, assim, é só levar, velho. Por isso ela dá B. Não faz sentido eu parar o B dela se não eu quero pegar a torre, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Se eu não quisesse pegar essa torre, aí eu parava o B dela, mas não faz sentido eu parar o B dela e eu quero levar pra mim, tá ligado? É isso. Bom, agora a gente sobe lá e leva o top. Não é, gente, se a gente tentar bater na T2, porque a gente vai chegar com a top, né? Será que a gente consegue fazer uma marapuca aqui, nossa bruxa? Espera. A galera aqui é pra cima direto, não é pra cima direto. Não calma, não. Os caras vão ver a gente agora. Frisão. Ah, nenhum dos jogos vão morrer. Nenhum dos jogos vão morrer. Mano do céu, galera. Era só ter esperado na bruxa. Lol. Não, mano do céu, não sei o que não, velho. Vocês estão doidos, velho. Estou jogando, estou dando a minha vida aqui no jogo de Darius Jungle, velho. WTF, mano? Estou maluco, velho. Eu vou... Ó, o cara que eu estou seguindo a build aqui, que é um Light Blue, ele fez a build, ele fez placa argolítica aqui, tipo, do nada. Eu acho que não vai ser muito bom fazer placa argolítica, então eu vou pra esteira aqui, tá ligado? Que eu acho que é melhor, já que a gente tá tomando muito dano e a gente precisa ter essa sobrevidinha aí pra entrar na cidade. Então, é isso. Vamos só subir ali. Caramba. Ó, o Wolf agora está marcando pela Kindred. Eu vou tentar subir e eu vou fazer o segundo ali, tá ligado? Tá suave, filho, tá suave. Caralho, é de um Minacontestions aqui em mim, quer ver? É um cara que quitou, velho. Ai, o cara tá fulgando, né? Tá mano, velho. Vai, deixa eu bater, vai, deixa eu bater. Ah, eu não estou nova. É, mano, já conquistou ainda, é complicado a situação. Os caras me viram assim, os caras me viram assim, os caras me viram assim, vai, 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 assim. O Sérgio me vira que é uma duela. Não, eu lembro que não. Deu uma arena cópia, ao menos. O Wolf. Ai, ai, velho. O cara aqui só quitou, tio. Sei lá, mano, os caras são muito tiltados. Tipo, são 10 horas da manhã, velho. Os caras só são muito tiltados, velho. Não sei, não faz sentido isso. Na minha cabeça não faz sentido o cara já entrar no game assim, tá ligado? Ainda mais fora da manhã. Fazer o que, né, velho? Fazer o que? Cada um sou cada um, eu diria. O pior é que esse game é muito ruim pra gente, tá ligado? Porque, pra mim, no caso. Porque, cara, eles têm uma jana. Tipo, é um braão que dá free counter em mim, porque eu só ando e aí ela só aperta R. Isso é que contou no bot, tá ligado? Então, tipo, isso é muito chato pra mim, porque eu não tenho muita possibilidade de fazer alguma coisa útil nesse jogo daqui. Por causa da jana. Então, sei lá. Tipo, eu fico muito limitado por conta do que a jana faz. Do kit dela contra o meu boneco, sacou? Então, isso acaba funcionando alguma coisa muito chata. E o pior de tudo é que minha bot ainda é muito bot ainda, velho. Acho que os caras encarnam a lane que eles jogam. A hole, a rota. Tudo que eles jogam assim. Eu não consigo pegar ela. Esse é um grandissíssimo problema também. Os caras vão me dar altinhas. Então, isso me causa... Isso me dá gatinho. Vai ter o dragão dos caras agora, infernal. Eu não consigo contestar, infelizmente. E a botinha tá jogando bem mal. Os caras morreram 14 vezes em 20 minutos. Eles estão tentando ir pra um recorde aí, rapazes. 100% de certeza. Então, acaba sendo muito complicado jogar um jogo desses, tá ligado? Cara, eu não vou me render não, porque eu acho que a gente não consegue ganhar esse jogo daqui. Sendo bem sincero. É só o meu time jogar que nem gente. Mas... Na real, o meu time jogou hoje, né? É. Foi isso, rapaziada. Se gostaram do vídeo, que me gostei. Se gostaram é muito favorito. Um abraço até a próxima. Valeu. E falou-se. E falou-se. E falou-se. E falou-se.